O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja também estiveram em Santos nesta terça-feira para se despedir de Pelé. Pelo menos 230 mil pessoas participaram do velório. Aquele que foi responsável por provocar fortes emoções despertou agora mais uma, a saudade. Ele é o rei. Quem não conhece Pelé, o mundo inteiro está triste por ter perdido o rei. Ainda mais para quem teve o privilégio de um dia encontrar o Pelé pessoalmente. No caso de Fábio, foram três vezes. A última em 2014, no dia em que o rei completou 74 anos. O empresário conversou com o jogador e deu um abraço apertado nele. Ele falou, vai com Deus, eu consegui falar para ele, fica com ele. E agora, o que você falaria para o Pelé? Obrigado por tudo, porque o que eu vi aqui, nunca vi. A emoção que tomou conta dos que participaram dos momentos finais do velório, que começou às 10 horas da manhã de segunda-feira, virou à madrugada e só terminou às 10 da manhã desta terça-feira. A Vila Belmiro tem capacidade para 17 mil torcedores. Passaram por aqui em 24 horas 230 mil pessoas. Foram mais de 9 mil e 500 por hora. Fãs e admiradores que vieram de várias partes do país e que ficaram até três horas na fila para dar um último adeus ao rei Pelé. José Marcos viajou às pressas de João Pessoa. Um pouco de tristeza, mas pelo rei a gente faz qualquer coisa, né? Para mim foi uma honra poder estar aqui hoje. O presidente Lula também veio prestar uma homenagem a Pelé nesta terça-feira, acompanhado da primeira-dama, Janja, e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. A comitiva participou da missa de corpo presente. Neste vídeo gravado dentro da Vila Belmiro, Lula falou sobre uma das principais virtudes de Pelé, a humildade. Nos maiores momentos de glória dele, quando encontrava Carrair da Inglaterra ou quando ganhava um prêmio, o Pelé era o mesmo que quando dava uma entrevista ou encontrava um monte de criança para conversar. Além de futebol, ele vai ensinar um pouco de caráter, vai ensinar um pouco de dignidade e, quem sabe, ensinar as pessoas a serem mais humanistas, as pessoas mais solidárias, mais fraternas. O músico Wilson Simoninha, filho de Wilson Simonal, também esteve no velório, assim como os ex-jogadores Aranha e Careca. Clodoaldo, campeão mundial pela seleção brasileira ao lado de Pelé em 1970, participou da cerimônia nos dois dias. Eu ontem, ao sair lá do velório, tinha uma multidão assim no gradil, né? E me chamaram e tal, para tirar fotos. Aí eu fui em direção a essas pessoas que estavam ali e beijei cada um, dizendo que se o Pelé estivesse aqui, tenho certeza que ele faria isso. Nenhum dos principais jogadores da atualidade, nem os campeões de 1994 e 2002, foram se despedir do rei. A exceção foi Mauro Silva, tetracampeão e dirigente da Federação Paulista de Futebol. Mas ali, na fila quilométrica, milhares de admiradores retribuíram o carinho a quem levou o Brasil para o mundo. Pelé se foi, ficou a esperança na nova geração. Gente que nem viu o rei do futebol jogar, mas já entendeu a grandiosidade dele. Sempre meus avós muito falaram dele, que ele era um astro de futebol, um ícone. E o Pelé, ele sempre foi uma inspiração minha, porque ele sempre foi um jogador muito bom, fez o Brasil virar uma inspiração para todo mundo. O Luíde acordou, se vestiu de preto e chorou para vir. Então, isso são valores. Na camiseta, uma mensagem de otimismo. No lado esquerdo do peito, gratidão. Obrigada, Pelé! Tchau! 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 Obrigado.